Olá, seja muito bem-vindo Eu vou apresentar para você esse lindo triplex localizado na Barra do Saí em Itapuá, Santa Catarina Ele possui na parte inferior ampla sala de estar, copa e cozinha integrada Um lavabo, churrasqueira e duas vagas de garagem sendo uma coberta Ducha para a saída de praia Na parte superior do imóvel você encontrará uma suíte, dois dormitórios Todos com sacada e um banheiro social completo Todos os ambientes são bem arejados e iluminados Agora venha comigo conhecer esse amplo terraço que pode te proporcionar uma bela vista e momentos de lazer Tanto com o nascer do sol como o pôr do sol E aí, gostou? Então agende uma visita e se encante Juliano Oliva, os melhores imóveis estão aqui